Comercial Meio Marés Vivas Comercial Meio Marés Vivas Em direto da Praia do Cabedelo Qual é que era o inimigo do fantasma Casper? O fantasma Lenik Porque eliminava a Casper Vamos montar uma francinha É como na loja sueca Vai com instruções O que bifinho? Ahn? O que? Ah tu! Conheci a mãe do bifo Era uma vaca Comercial Meio Marés Vivas Comercial Meio Marés Vivas Em direto da Praia do Cabedelo